Fala aí pessoal, então, tudo bem com vocês? Bom, eu vou continuar então aqui com a série do Donkey Kong Country 2 para Game Boy Advance Bom, antes de começar o vídeo, vou falar uma coisa que eu descobri ó Pode ver que aqui perto do nome da fase tem uma moeda de carne de um lado Por que? Eu descobri um código, na verdade, que não é Game Shark, mas sim é Code Breaker Do qual faz com que eu tenha todos os DK's aqui ó E todas as Krim Coins Já que... Bom, por que que eu fiz esse código? Por que, simplesmente, como eu não sei onde que estão todos os bônus das fases e todas as DK's Eu, justamente, eu fiz um código aqui Eu não vou ficar catando aí, senão... Essa série vai ficar muito longa, tipo, meu objetivo é fazer a série zerando o jogo Normalmente, o jogo no Lost World Também Mas... Mas... Se eu fizer 100%, na verdade, 102% Do jogo, o jogo inteiro Vai demorar muito para eu poder acabar a série Então... Vamos começar aqui essa fase Como eu disse Como eu disse, essa fase que ela é bem foda, na verdade É só trocar aqui de personagem Aqui eu vou dar um save, porque essa fase que ela é foda Essa fase que ela é uma corrida Essa fase que ela é uma corrida, na verdade Essa fase aqui é uma corrida, na verdade Caso você cair, você tem que começar tudo de novo Tome cuidado ao cair Pegar o turbo ali atrás O botão de pungo não funcionou ali Então, vamos voltar para cá Justamente os cheats haviam feito antes de começar o vídeo Eu descobri em um site Aí os cheats de Codebreaker Não é GameShark Então não é Aqui, então, vamos... Aqui, então vamos... Tem que tomar cuidado Porque você é muito rápido Nessa fase Ó, como acabei Me ferrando ali Essa aqui eu vou chamar De corrida da morte Agora Ó O botão de pulo Que não funciona Essa fase Que ela é bem Foda Na verdade Ó, o botão de pongo Quando não quer funcionar Vou dar save state já agora Como não é que eu não pensei nisso A gente tá rápido demais Com o carrinho aqui, ó Numa corrida Completamente da morte Ó Acho que eu matei o carinha na hora errada Engraçado Não sei como Você tem que matar o cara Pra ganhar posição Isso é contra as regras De uma corrida Da onde? Isso é contra as regras Você não pode matar Pra ganhar posição Porra é essa? O que que eu estava pensando? Morrer nessa fase aqui É muito fácil Pior é você zerar o jogo com um cheat Do qual Remove todos Do qual deixa o jogo difícil Na verdade Na verdade Tipo, essa fase Você se fode Se você zerar Se você for jogar ela com um cheat De deixar o jogo mais difícil Pois O que você espera tanto Dessa fase É um checkpoint Aí, ó Chegamos em quarto Não chegamos em primeiro Mas não é necessário Quer dizer Chegamos em terceiro Na verdade Quantos minutos Deu isso? Sete minutos Após Todo Essa Após Tudo isso Pra poder Conseguir Passar A gente consegue passar Ah, eu tô descendo Não é É, é pra cá mesmo É aqui, ó Essa fase aqui Ela é bem chata É bem chata Eu tenho Queria tentar Pega essa moeda Banana Aí Mas não precisa Essa Essa é uma fase Que ela não é difícil Tem que tomar cuidado Com o Sonic Ali Pode ver Esse gato Que parece o Sonic É Parece o Sonic Mesmo Parece o Sonic Só que retardado Sonic Tá bêbado Ali É Nintendo Abusando um pouco Da cega Não é Ó Fiz merda Ali O importante Essa fase É não fazer Merda Pois tem Esse papagaio Afrodescendente Matei Matei o Sonic Bêbado Aqui você tem que tomar cuidado A Bela e a Filho dá Não vou nem falar Não vou nem falar Porque é Foda Se falar Dá merda Sendo que eu falo Merda As vezes No vídeo Mas não sempre Ah Fê Foda 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 E aí, ó, matei, espere-se. Engraçado que é muito ruim porque você acaba morrendo muito fácil. Um Lost World desse mundo aqui, um Lost World, na fase de um Lost World desse... Ali tem um bônus, mas talvez eu não pegue, aí eu volto pegar depois que eu achar um ba... Deixa eu voltar... Acho que é melhor não voltar. Aí, ó, vamos salvar o State agora. Ah, jogou no bônus. Mostrar aqui... Como eu mostrar aqui agora como que eu fiz pra poder... Ah, foda-se o bônus. O bônus só serve pra incomodar agora que eu... Possível agora que eu já consegui as Green Coins de um modo bem, vamos dizer, trapaceiro. Mas eu vou mostrar alguns bônus que eu... Aquele bônus lá eu conheço. Eu odeio esses papagaio de merda. Ó, três! Sai, gato! Sai, ô Sonic! Tem um lugar na cego, ô Sonic. Não aqui na Nintendo. Ó, olha o Sonic ali. Matar, é. Sai daqui ô Sonic. Tem um lugar, não é aqui. votou? Fíjai! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai daqui, ô Sonic. Tem um lugar na cega. Não é aqui. Tem um lugar na Green Hill. Nossa. É um lugar na cega. Tá falando com o Sonic ali. Essa fase é foda, na verdade. Acho que eu vou me matar aqui. Eu não quero jogar. Tá foda. Vai passar os 15 minutos isso. Eu odeio jogar com o Didi. Porque é meio emprestável. Em relação a isso. Ó, já fiz merda. Vou salvar aqui. Meu Deus. É um retardado mesmo esse Didi Kong aqui. É retardado, ó. Ó que retardado é. Joga no gato. Joga no gato. Ó, que tonto. Mas você é um tonto mesmo, Didi Kong. Você é um tontão mesmo. Fiz merda no bônus. Tô tão bêbado hoje. Se você fosse imaginar, ó. Eu já jogar bêbado é muito difícil. Nunca jogue videogames se você tiver bebido. Ó, 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 ó. Sabe o que eu tenho vontade de fazer agora? Uma coisa que eu tenho vontade de fazer agora. Salvar agora. Se eu decidir, o Didi é retardado demais. Se eu não fosse mais esperto. Ó, 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 ó. Ele tá retardado mesmo. Eu não quero jogar com a Dixie, não. Eu posso perder. Ó, pode ver que eu já peguei essa Cream Coin. A partir do cheat. Agora, se eu quiser perder. Eu posso perder a vontade, ó. Se eu perder a de ficar com a Dixie, que é mais inteligente. Eu não vou dar save state, eu acho. Eu não vou dar save state, eu acho. Com certeza vai dar merda. A torrente ali terminou de ser baixada. Tava achando um jogo ali também. Pra avaliar. Eu pretendo mostrar um gameplay desse jogo. Vamos lá. Vamos lá. Ae! Passei dessa vez. Fase chata. Até que enfim. Até que enfim. Quantos minutos deu essa merda? Puta que pariu. Tem que terminar logo. Falou galera. Até o próximo vídeo então. E fui!